Nós já estamos no YouTube. O que move uma empresa é produto, e nós temos produto em... Agora nós temos. A Sônia pode fazer a apresentação da Josinete? Da última vez que ela apresenta... Apresenta você, Alvigás. Você não apresenta. Você não apresenta a Josinete, Rafa. É sua neta no negócio aí, Rafa. Está muito barulho, eu vou ter que... É, tira todo mundo. Então vai lá, Sônia. Deixa na próxima vez o Ricardo apresenta. Eu tenho o maior prazer de apresentar a Josinete. Me chamo Sônia, estive. Pra quem é novo aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Estou na Atom desde 2020. Junho de 2020, se eu não me engano. Junho, agosto. Eu não sei exatamente. Eu me perco na data, porque estava na pandemia. Eu fico meio perdida. E entrei na Atom por paixão. E conheci esse grupo também, me apaixonei pelo grupo. Aqui nós somos uma família. E a Josinete, eu me lembro muito bem que eu apresentava o plano, e ela ficava assim... Um dia ela falou assim, será que eu consigo? Aí eu me lembro se foi o Ricardo, ou a Mauri, jogou a batata quente na mão dela e falou, agora você vai. E olha, gente, ela tem uma experiência danada. Ela tem conhecimento desse negócio. Ela gosta de falar da Atom. Tem uma maneira toda especial de explicar. Falar da Atom, falar dos produtos. Então, aproveitem esse momento. Peguem papel, lápis. Mesmo a gente que já está há mais tempo, apesar de fazer a apresentação, é sempre bom escutar. Porque sempre tem alguma coisa nova. Sempre traz uma motivação a mais. Porque aqui a gente sobe degrau a degrau. E cada palavra, cada motivação, isso ajuda muito. A gente se manter firme. Porque empreender é um, assim, é alto e baixo. Então, esteja certo de que a Atom é aquele negócio para sempre. É para começar e não parar. Porque, com certeza, todos nós vamos ter sucesso. E aproveite esse momento com a Josinete, que ela é incrível. Vocês vão se apaixonar por ela também. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, Soninha, só você. Você, eu me lembro bem, quando a gente começou, a gente também estava quase que na mesma época. E tínhamos poucos lá na reunião. E eu ficava, assim, me alimentando de cada palavra que você fazia, suas pesquisas. E também sempre com os seus vídeos, que encantam cada coisa, a sua criatividade em nos apresentar o plano, o negócio. E cada vez que eu te ouvia falar, você é uma das pessoas responsáveis por eu me apaixonar a cada dia mais pela Atom e pelos produtos. Ah, não. Aquela, os detalhes, como chegava. Então, é uma alegria. Realmente, eu tenho muita alegria em falar da Atom. Tenho muito prazer em falar na Atom e nos seus produtos. Então, como a Soninha falou, eu me chamo Josinete. E a Atom, eu me encanto pelo negócio, eu me encanto pelo produto, eu me encanto pela forma como... Tudo é desenvolvido pelo marketing. Como é esse marketing? É um marketing justo para aqueles que são empreendedores. E outra coisa que eu acho, me encanta, é que você não é obrigado a comprar valor mensal. Então, você pode fazer uso simplesmente porque você gosta de um produto, de uma super qualidade, uma qualidade inigualável. e quantos produtos temos aqui com tecnologia patenteada. Isso nos dá uma segurança. E a gente se sente valorizado quando está numa empresa que ela não visa a sua compra e sim o seu bem-estar. Essa é a Atom. A compra, o negócio vai ser consequência de tudo isso. Não tem como não chegar lá. Porque, à medida que a gente compra, que a gente usa, a gente chega lá. Então, falar da Atom é encantador. Eu ficaria aqui um bom tempo falando e falando e não me cansando em falar. A Mauri, vê se abriu. Abriu para você? Não. Para vocês? Tem que fazer aquele esquema. Você tem que minimizar. Aí vai em compartilhar o share screen. E aí, depois que você clicar lá no azulzinho, compartilhar, você puxa o que está minimizado. Vai e vai abrir. Depois vai na tacinha e abre total. O negócio é que eu não estou conseguindo minimizar. Não. Minimizar é você ir lá em cima, no menos, bota no menos, ele fica embaixo escondidinho e você abre a tela. Pois é. É que eu não estou... Ele está saindo de uma forma que eu não estou conseguindo. Então, o que é que eu faço daqui? Faz. Faz para mim, Mauri, por favor. Porque eu não... Depois eu vou cobrar, hein, de vocês. Pode cobrar o... Vai lá, hein. O... Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, tá? Ok. Então, como eu estava falando sobre a Atomi, e sempre que o Amauri foi o que me apresentou esse negócio, que me trouxe, e ele me falou exatamente isso. E cada vez que a gente conversa, está conversando no particular sobre... E que é inevitável não falar da Atomi, porque não tem como a gente não falar, e ele fala dos resultados dele, eu falo do meu, e a gente fica comparando as outras empresas que nós trabalhamos, a gente vê o quão diferente é. Então, no início, até eu falo assim, Amauri, até quando? Será que ela vai continuar assim, do mesmo jeito? E será que não vai mudar? E, poxa, parece que é bom demais para ser verdade. Será que é isso mesmo? Às vezes as empresas chegam com um marketing encantador, com uma forma de falar, e daí a pouco nós vamos procurando nas letrinhas miudinhas e vamos encontrando cada coisa. E, às vezes, quando a gente vê, a gente já está tão envolvido e acaba que precisamos distanciar. E eu me preocupo muito quando eu convido pessoas, quando eu apresento, quando eu indico alguma coisa, e que aquilo depois vai mudar e não vai mais corresponder, eu decepciono a pessoa. Ah, mas não era bem assim que você falou? Ah, mas você vai... E na Atomi não tem isso. É uma empresa que já está aí, a gente vê, foi fundada em 2009, pelo este lindo senhor Arangel Parque. Ele é um homem de um sorriso tão sincero, meigo, uma pessoa que cuida de pessoas. E isso é encantador saber que alguém cuida de outro, saber que eu sou cuidada, que ele pensou em mim e pensou em todos nós aqui. Então, olha que coisa boa. Então, essa empresa é uma empresa global que já está em tantos países, mais de 56 países, tantos outros com o pré-marketing, com um grande faturamento. Quando o Hudson falou para nós aqui que o faturamento da Atomi é a arrecadação lá de Belo Horizonte. Então, a gente comparando o tamanho dessa empresa, a solidez dessa empresa. E em todos esses países, ela nunca mudou o seu marketing, a sua forma de trabalhar. Ele sempre, todo vídeo, tudo que eu vejo do nosso Ranjo Parque, ele sempre falando. Do cuidado com as pessoas, que ele queria levar o produto de excelência, o melhor produto com o melhor preço. Então, ela tem uma linha própria de 450 produtos, em média já está aumentando, e tem muitos outros produtos de outras marcas fazendo parceria com grandes empresas, com essa mesma cultura dela, porque não adianta ela ter parceria com uma empresa que não a acompanha. Isso a gente está falando aqui com vocês sobre isso, para você que chegou aqui e que quer consumir os produtos, você vai consumir produtos de altíssima qualidade, de altíssimo nível, coisas do primeiro mundo mesmo, de uma tecnologia fantástica sendo envolvida, essa empresa da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul não faz coisas de qualquer jeito. tudo muito pesquisado, tudo muito estudado, uma equipe de cientistas trabalhando para que tenhamos o melhor. Porque hoje, para você adquirir qualquer coisa de primeira linha, de alto nível, de alta tecnologia, você vai pagar um preço, não sei se vai conseguir pagar. Aqui não, aqui nós conseguimos pagar. E aqui no Brasil, ela chegou, começou a atuar em 2022, o ano passado, já estamos com quase um ano aí, fazendo aniversário, primeiro aninho no Brasil com os produtos, e a sua sede é São Paulo, escritório central. Lá não tem venda de produtos, não tem loja própria, em lugar nenhum, tudo é pela internet. Olha que coisa linda esse local, é uma área nobre de São Paulo, lá na Avenida das Nações Unidas, 12 e 551, no Brooklyn Novo, está lá nas Torres Gêmeas, e um escritório que você, chegando lá, será muito bem recebido. Então, por que que ela pode nos entregar produtos de excelência, com preços que são compatíveis, que nós temos condições de adquirir? Porque ela é uma e-commerce, é o que temos agora, e disso para frente, isso não vai mudar, nós estamos vendo grandes empresas fechando muito de suas lojas para dar ênfase, um maior foco em e-commerce. E aqui nós temos uma e-commerce diferenciada de tudo que a gente vê, de qualquer outro tipo de compra online, porque aqui nós temos um e-commerce inteligente, com o consumo inteligente. Eu estou fazendo questão de ressaltar isso, porque aqui nós vamos, para você que quer empreender, para nós que empreendemos, nós ganhamos com as nossas compras. Isso, nós ganhamos com aquilo que compramos. então nós apenas, aqui não é apenas você comprar, é você comprar produtos de qualidade e ganhar com aquilo que compra. Você vai mudar o seu local, ao invés de você comprar na rede de supermercado, em rede de farmácia, em rede de grandes magazines, enfim, você vai comprar aqui na Átrio. Por quê? Ela trouxe agora, falando aqui para quem quer empreender, por que o preço dela é diferenciado. Também para quem quer comprar, explicando por que você vai comprar um produto desse nível e vai ficar com medo do preço. Não precisa ficar com medo. Por quê? Como nós compramos diretamente da fábrica, o que acontece? Na comercialização tradicional, tem o fabricante, tem o distribuidor, tem o atacadista, tem a loja, a loja precisa de publicidade, do marketing, divulgar, divulgar, e temos nós, eu, você e os que estão aqui consumindo, fazendo compra. Nós vamos na loja para comprar. Inclusive, até os e-commerces tradicionais que a gente vê no mercado, muitos deles, eles têm, fazem divulgação. Aqui, usam a mídia tradicional para a publicidade tradicional, para divulgar os seus produtos. E isso fica, nós pagamos por isso, nós que somos consumidores. Aqui na Atme, não. Nós estamos aqui nessa reunião, nessa apresentação dos produtos, apresentação do negócio, e não estamos ganhando para fazer isso. Nós estamos fazendo aqui, somos voluntários para isso, e temos alegria com isso, de falar de uma empresa que veio para mudar toda a história da sua vida, já mudou a minha, já mudou a vida de muitos, dos que estão aqui, e a proposta é mudar a vida de muito mais pessoas. Então, hoje, o que você vai comprar? Diretamente da fábrica, e ela vai entregar na sua casa. E ela, nessa grandiosidade toda, ela tem 650 pessoas lá, trabalhando com ela lá na sede. Aí você vai dizer, ah, mas então uma empresa que não me emprega. Ela não emprega, ela dá oportunidade para que você tenha o seu negócio. Ela não quer ter você como empregada, e sim como parceiro de negócio. Junto com ela nesse crescimento. Você aqui vai ganhar pelo aquilo que você vai adquirir sendo empreendedor. Não sendo, olha que maravilha, que está aí nessa tela alguns dos seus produtos. Onde você vai comprar uma escova de dente para higienizar a sua boca com uma escova que é feita as suas cerdas com pó de ouro. Que a haste dessa escova, ela tem um material especial para que não fique grudada as bactérias. Onde que você vai encontrar isso? Pagando na nossa moeda 80 reais numa caixa. Numa caixa. Não é uma escova. Aí fora seria uma escova. Mas aí fora, no mercado, aí fora não tem uma escova como a da arte. Você vai comprar uma caixa com 10 escovas por 80 reais. É de assustar? Com certeza é de assustar. Porque não tem. E você vai comprar aí uma caixa de gel dental feita com própolis e chá verde por apenas 48 reais. Uma caixa com quatro bastões de 50 gramas. Desculpa. A pequena. E assim por diante. e como ela é uma empresa tem a nossa a vitamina C com 90 sachês. O nosso garoto propaganda Mauri Reia fez um vídeo espetacular falando da vitamina C. Vale a pena depois você me procurar olhar nos grupos e ver o que o o nosso garoto propaganda Mauri Reia fez sobre a nossa vitamina C. Temos aí esse sabonete de limpeza uma linha masculina nós temos uma linha de criança nós temos uma linha de hidratação de pele e assim por diante. Esse estojinho que está sendo apresentado aí é uma caixa desse estojo custa 120 reais vem com quatro estojos custa 30 reais cada um vem um gel dental 50 gramas uma escova com um protetorzinho e uma escova para quem tem aparelho interdental então como ela está é uma empresa global você pode fazer negócio no mundo inteiro você pode comprar também se você estiver fora você pode comprar com seu ID nos Estados Unidos na Europa se você tiver alguém que esteja lá e que você queira um produto que não temos no Brasil você pode pedir para que a pessoa você compra daqui e entrega onde a pessoa estiver então como que isso é feito como que é feito esse negócio ele vem de uma forma cada produto ele é pontuado então hoje nós estamos vendo aí mais alguns produtos que nós recebemos que é o ômega que é feito com peixes de águas profundas lá do Alasca temos aí a nossa vitamina C e tem o chá e está chegando aí novos produtos temos temos shampoo para quedas de cabelo e nós temos temos aí o antes de o depois comprovando a sua eficácia esse chá que é o Puer ele é um chá emagrecedor mas é bom que você saiba que ele não substitui aquilo que nós precisamos fazer ele é um chá que ele vai trabalhar na queima das gorduras ele vai tratar do nosso corpo vai nutrir o nosso corpo já temos pessoas aí que já está usando esse chá que já está encontrando temos já testemunhos depois eu vou até pedir o Ricardo Serqueira para falar da experiência dele já com esse chá e vai ser uma grande alegria só que ele também está fazendo a parte dele não é você tomar o chá e fazer isso não é bom para a sua saúde vamos cuidar a Atmo nos ensina a cuidar da saúde então olha só quantos produtos nós temos milhares de produtos para a saúde para os suplementos então são muitos que nós temos fora do Brasil e já chegando para nós temos aí o nosso grande e cobiçado estamos aí aguardando com muita alegria o nosso remurrim que ele é um antioxidante que ele vai ajudar o nosso corpo a combater doenças porque vai preparar este corpo os nossos soldadinhos estarão nutridos para combater os invasores temos aí a cada época uma onda de doenças então olha só que coisa maravilhosa esses produtos e em breve estamos aguardando o café o macarrão o detergente que está aí batendo a porta chegando para nós em breve estamos com muita alegria produtos para a pele nós temos duas linhas de hidratação para peles jovens até os 40 e para as peles mais maduras como a minha a partir após os 40 anos que é o nosso absoluto que é uma linha muito premiada aí fora então a Atomi ela tem produtos que nos atende e outro produto de uso diário de uso constante que nós vamos usar e renovar a cada dia a cada mês porque o produto acabou como como gel dental como vitamina C e tantos outros como o próprio produto para pele o demaquilante e assim outros produtos que chegam e que é faz parte da nossa vida então você não é obrigado a comprar nada que você não precisa e claro se eu tenho algo desse nível eu quero presentear você também vai presentear aos seus amigos com bons produtos levar para eles porque você também quer o bem-estar das outras pessoas ok vamos lá Mauri e como que isso é feito agora como que você vai eu falei até aqui que você vai ganhar com aquilo que você vai adquirir com aquilo que você vai consumir com aquilo que você vai comprar para você e vai comprar para presentear com aquilo que você vai divulgar porque nós somos agora parceiros da APM você foi convidado também para ser um parceiro dessa empresa como é que você vai ganhar você vai fazer o seu cadastro esse cadastro ele é gratuito você não vai pagar nada por isso você não vai ter obrigação mensal de compra você não vai ter mínimo de compra você vai comprar o que você necessitar então você fez aqui o seu cadastro você vai e outra coisa os pontos os produtos que você vai comprar eles sempre serão somados você nunca vai perder a sua pontuação cada vez que você compra e você vai somando 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 ele não perde a validade ok detalhes de negócio nós vamos falar aqui hoje de uma forma para que você visualize essa oportunidade e no sábado às 16 horas o nosso querido Hudson nos ensina de uma forma didática e bem detalhada para que você pergunte tire dúvida troca ideia sobre o aprofundar do negócio o aprofundamento sábado 16 horas e também a pessoa que te convidou ok então vamos lá como é que você ganha dinheiro aqui nós temos ela paga uma comissão de 44% semanalmente o que é isso por que semanal então aqui está você fez o seu cadastro a pessoa te convidou fez o seu cadastro você acumulou pontos de compras suas pessoais 300 pontos a partir de 300 aqui nós temos 306 você está qualificado a cada vez que a sua equipe da direita e da esquerda acumular toda a equipe do lado direito do lado esquerdo 300 pontos você vai ganhar naquele dia 256 reais que já vai direto para sua conta bateu já vai direto para a conta na semana seguinte então tudo que você comprar naquela semana de quarta até a terça na semana seguinte ela já vai pagar para você semanalmente ok então quando você faz o seu cadastro que você convida a sua primeira pessoa você só pode cadastrar duas pessoas ligadas diretamente a você mas e os demais vem abaixo um abaixo do outro cada vez que você cadastra uma pessoa você vai cadastrar abaixo do último que foi cadastrado então você vai construindo uma rede de consumidores um mercado de pessoas que estão consumindo ou fazendo negócio e todos vão colocando aqueles que estão acima de você também vão colocando abaixo por isso que aqui é um ganha ganha um ajuda o outro se você não fizer isso você não cresce você não tem negócio você não empreende você não ganha dinheiro então aqui nós temos a gente sempre compara duas lojas a sua loja do seu lado direito a sua loja do seu lado esquerdo cada vez que essas duas lojas bateram 300 pontos de compras em produtos para as pessoas ou para vender aqui não se fala em venda mas se você quiser vender ótimo é com você mas você não é obrigada a vender aqui é para consumo mas também pode vender então isso quando isso acontece nós falamos que a pessoa ciclou e isso pode acontecer até 25 vezes no mês imagina se você tem 300 pontos a sua rede o seu grupo do seu lado esquerdo fez 300 como está aqui o do lado direito fez 300 hoje amanhã isso pode repetir se fez hoje amanhã começa tudo de novo mas é possível porque a sua rede está crescendo o seu negócio está crescendo quem está abaixo de você está trabalhando e você também trabalhando ajudando quem você convidou e quem ajudando aquela pessoa que você convidou que também trouxe convidados e assim sucessivamente porque aqui um ajuda o outro não importa se está na sua rede mas aqui nós construímos um companheirismo um compromisso com a empresa e conosco também ok então isso pode acontecer se você tem um ganho bateu um ciclo de 256 reais se isso pode acontecer até 25 vezes por mês multiplica isso aí para ver onde vai chegar e o que é interessante que você pode começar com uma renda de 85 dia e até 7 mil reais isso sem que você mude de nível sem que você bata nenhuma outra meta isso vai acontecendo naturalmente você não precisa ter nenhuma qualificação para ganhar isso ok então isso é um ganho agora você está no negócio aqui você também tem um plano de carreira que é um outro ganho também são ganhos somados um não substitui o outro são ganhos que vão acontecendo junto você tem a ciclagem e tem o seu plano de carreira mas como acontece esse plano de carreira bem eu falei que as nossas compras elas são acumulativas aqui você vai criar uma renda recorrente você não precisa largar o seu trabalho você não precisa largar o seu negócio você aqui está criando um negócio de consumo uma renda recorrente você está dormindo você está ganhando porque do outro lado do mundo tem pessoas comprando e que fazem parte eu tenho pessoas na Rússia eu tenho pessoas na China eu tenho pessoas no mundo todo que eu estou dormindo elas estão lá comprando e a coisa está acontecendo por isso que a gente isso é 24 horas sem parar então o meu volume de compra pessoal chegou a 700 pontos eu fiz a minha rede a sua rede fez 2 milhões 500 e 500 e 500 mil pontos todo somatório do lado esquerdo e do lado direito quando isso acontece quando duas pessoas fazem isso você tem a qualificação de seios master você vai ter uma renda média mensal de 10 mil reais isso pode você pode se qualificar do dia primeiro ao dia 15 isso é uma qualificação quinzenal e sempre lembrando junto com a ciclagem isso vai acontecendo bateu 300 de um lado do outro vai acontecendo vai crescendo ok então duas pessoas do lado direito e do lado esquerdo você ajudou a chegar com essa pontuação você vai bater o nível de seios master além desse valor mensal que você vai ganhar a empresa também vai te premiar é um prêmio único você se qualificou ela vai te dar premiação em produtos bem você chegou a seios master agora o que que você quer que duas pessoas do seu lado direito e duas do seu lado esquerdo também chegue a seios master vamos ajudá-la vamos a trabalhar com ela vamos fazer tarde de beleza vamos fazer manhãs de beleza vamos apresentar negócios vamos fazer visita visita onde em salões em barbearias em clínicas de estética em dentistas enfim muitos lugares ajudando a nossa equipe a fazer negócio quando isso acontece você se qualifica como daimo master porque você ajudou a duas pessoas a chegar em seus lugares de dez isso na quinzena isso pode acontecer nas duas quinzenas no mês isso acontece pode não isso acontece você vai ter uma renda mensal de vinte mil reais e a empresa de novo vai te premiar porque você melhorou a sua qualificação aumentou a sua qualificação e ainda ajudou a duas pessoas de um lado e duas pessoas do outro que na realidade você ajudou quatro pessoas dois de cada lado ok e ela te premiou com produtos e agora com uma ferramenta de trabalho bem você chegou a daimo master você quer que pessoas de sua equipe também cheguem a daimo master e assim você trabalhou e elas chegaram a daimo master o que que vai acontecer você vai mudar de nível e os seus ganhos também serão maiores e assim você vai crescendo na empresa pode passar Mauri o próximo slide e assim você vai crescendo vai ajudando a outras pessoas vai aumentando os seus ganhos mensais e a sua premiação agora que você ajudou a duas pessoas a chegar a diamante do seu lado direito e do lado esquerdo você chegou a Sharon Rose Master com um ganho uma média mensal de 40 mil reais e aqueles ciclos continuam não parou não cada vez que lado direito e lado esquerdo bate nivela a pontuação está lá na sua conta na semana seguinte ok e aqui porque você chegou a Sharon Rose Master a empresa vai te dar agora uma outra premiação mais arrojada mais sedutora que é dois mil dólares em dinheiro e agora vai te dar uma viagem para você descansar para você arejar para você fazer negócios nos hotéis você vai chegar lá no lindo hotel e vai ter a sua mente vai trabalhar vai criar e ali vai ter grandes ideias que você vai sempre compartilhar com pessoas porque se existe uma coisa que a empresa trabalha e que ela nos ensina é não sermos egoístas é sempre compartilhar o melhor então aqui você vai ter duas passagens e também hospedagem durante quatro dias com tudo pago olha que coisa maravilhosa e assim com todo esse incentivo você quer também trabalhar para que mais pessoas cheguem a share os más e assim nós temos um longo plano de carreira que acontece com a empresa que muitas pessoas já chegaram mas eu acho que isso aí já é uma renda bem sedutora para a nossa realidade para continuarmos trabalhando os planos o plano de carreira não parou aqui não mas ainda temos aí quatro níveis bem motivadores para trabalhar então nós temos características assim sensacionais para que você faça esse trabalho cadastro gratuito como eu já falei não tem ativação mensal você vai comprar o que precisa e quando precisa pedido mínimo também não tem você pode comprar a sua caixa caixa de gel dental de 40 gramas por 48 reais é o produto de menor preço toda compra é acumulada como já falamos fazendo aqui um resumo resumo não tem anuidade ou taxa anual ou mensal seus pontos sempre acumulando você só compra quando precisa uma coisa muito interessante que hoje no mercado tradicional eu hoje sou aposentada do mercado tradicional quando eu falecer esse dinheiro da aposentadoria não vai ficar para minha filha mas o da ato me vai ela é cadastrada mas se ela não fosse ficaria para ela ela vai herdar até a terceira geração então você vai deixar um legado até a sua terceira geração nós temos agora que faleceu um imperial e ele deixou para a sua descendência imediata então até a terceira geração será beneficiada então olha que coisa maravilhosa onde você tem isso então faça seu cadastro gratuito com a pessoa que te chamou porque ela quer seu bem e ela quer ver você prosperar junto com ela compre consuma os produtos da ato eles vão chegar na sua casa está chegando muito rápido se você não gostar pode devolver mas acho difícil você não gostar ok fale dos produtos fale desse projeto sensacional que está mudando a vida de tantos que já mudou a minha e vai mudar a sua também construa sua rede de consumidores e ganhe comissões com isso leve saúde tanta doença acontecendo nós estamos aqui trabalhando para dar saúde para as pessoas agora pense qual seria o seu risco qual o risco que você tem de fazer esse negócio você não tem risco nenhum então não tem por que você ficar fora dessa oportunidade dessa maravilha dessa riqueza seja pioneiro inicie hoje a empresa está novinha nem tem todos os produtos ainda eles ainda estão chegando então seja um empreendedor seja um parceiro dessa gigante dessa mundial que está aí e quer o seu bem quer o nosso bem agradecemos a sua atenção o seu carinho e venha caminhar conosco usando os produtos e sendo um parceiro de negócio muito obrigado valeu Josinete uma palavra aí o nosso grande Amaury temos aí mais uma vez é show de bola né Sônia é show de bola isso aí show de bola perfeita mais uma vez ah obrigada querida tem uma moça aí a dona geni ela tinha levantado a mão no início ela quer fazer alguma pergunta dona geni levante sua mão aí de novo aí e pode abrir seu microfone e fazer pergunta geni abrão está me ouvindo deve estar ouvindo mas acho que ela está sem ela não abriu o microfone né ela está sem o microfone ela está só visualizando não sei nem se está ouvindo né ela está sem o microfone ela está só com a é ela está só com a câmera ela está com dificuldade Ricardo quer colocar alguma coisa aí para a gente finalizar é o nosso seminário que está se aproximando agora no dia 17 de junho o nosso Carl Márcia Jason Chin e a Darlene ficou tão apaixonada pelo Rio que ela mandou mensagem e falou caramba que lugar lindo né ela foi no porcovado no pão de açúcar comeu em churrascaria comeu em restaurante de frutos do mar aí ela falou ó eu não tenho nada para fazer mas eu vou acompanhar vou aí para o Rio de novo então ela está perto a propostas de casamento e ela falou que ela ganha mais de 100 mil dólares por mês tá e a outra coisa é que está acontecendo comigo nós sabemos que o o estômago é um órgão muito importante onde a maioria das doenças começam por ele nós comemos alimentos industrializados muita muita coisa ruim eu eu como muita coisa venenosa mesmo rabada essas coisas e batata frita e eu comecei a tomar o chá vitamina C e o ômega 3 no conjunto e comecei a me sentir mais forte mais 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 disposto aquele cansaço crônico que dá em algum momento do dia foi sumindo eu falei olha alguma coisa se me pesar eu estava com um quilo a menos aí eu me animei comecei a fazer algumas coisas ajudar e hoje ainda não fez 30 dias vai fazer agora no final de semana início da noite e eu pesei quando no seminário 105 quilos e não sei se foi 300 ou 500 graus e hoje eu estou pesando 100 quilos e 800 então o negócio funciona pessoal se tem alguém preocupado com a balança de questões até de saúde médica a gente tem que se preocupar faz uma organização no estômago incrível você sente abre a sua câmera Ricardo o pessoal te vê tem um teatro aqui atrás é melhor não aparecer não, mas tem produto atrás de você como é que te abre porta está fechada eu vi tá bom e ele está de olho em você não, é porque estava cheia aqui agora tinha só de criança tinha umas seis adultos tinha uns seis estava uma bagunça danada a minha câmera olha tudo aí rapaz eu estou tomando chá a vitamina C e o ômega 3 sugiram que vocês façam essa experiência você já afinou o pescoço hein tem que usar os cremes tem que usar os cremes todos agora no rosto para o rosto ficar bonito é mas uma coisa isso ele já usa pode melhorar mas a velhice não tem possível é impressionante é impressionante o resultado e a disposição a disposição é impressionante só praticando mesmo esse triunvirato aí de de componentes o que tem imagina quando chegar o emo eu não vou precisar nem de de elevador para descer no prédio eu acho que já posso descer aqui de frente de cima mesmo que é bom sugiro que experimentem a nossa vitamina C o nosso chá puantique é impressionante ele tem um gosto de raiz uma coloração de café mas depois você se acostuma e eu tomo sem açúcar boto no copo misturo e bebo não tem nada de quente nem nada eu quero que o organismo receba logo ele então quem está preocupado com a balança mas principalmente quem está preocupado com a sua saúde funcional principalmente do intestino vale a pena provocar essa limpeza agora o Ricardo você fazendo o uso com a água quente ele vai potencializar com a água quente ele vai potencializar a água temperatura normal mas você mas você fazendo com a água quente ele vai potencializar o que acontece é que você tem que fazer cada sachê do chá você tem que diluir em meio litro de água cada sachê aí você vai tomando ele durante o dia é cada sachê em meio litro de água para você tomar durante um dia então você começa tomando ele quente mas depois durante o dia ele fica na temperatura ambiente eu tomo no copo imagina se você tivesse tomando assim o resultado é meio litro de água você bota para ferver e bota o sachê e você vai tomando durante o dia entendeu vou até observar isso aí eu não sabia não a Vânia toma ele quentinho ela bota lá inclusive o André falou isso conversando com a gente é que você não estava na mesa quando ele estava conversando com a gente olha eu já estou com a garrafa já esperando para o Emílio está com a mão levantada fala Emílio eu tomo igual o André dá para a gente lá no escritório rasgo o frasquê e já jogo direto na garganta o chá sério Emílio isso não é vitamina C Emílio isso não é vitamina C aí manda água para cima nem sente o gosto é para botar é para fazer pelo menos 600 até 700 ml de água e beber durante o dia mas se o Emílio faz assim ótimo tudo bem dá uma detonada de manhã você fica nossa senhora está logo de sair pulando fica acelerado ele acelera por isso que você tem que diluir ele em meio litro e vai tomando aos poucos para você e o organismo é trabalhando entendeu a minha menina mais dela faz isso aí fala que vai no banheiro toda hora é isso realmente ele é diurético ele ajuda é termogênico gente então acho que amanhã às 21h30 estaremos aqui sim não tenho ainda palestrante mas vai aparecer alguém aí que vai vir lembramos que quinta-feira às 20h30 estaremos de volta e sábado às 16h como eu botei na agenda semanal quinta-feira com o Hudson uma notícia boa para quem andou perguntando aí nas reuniões que vamos ter o catálogo em loco ou seja o catálogo impresso para que nós possamos deixar com as pessoas que querem trabalhar até na venda pessoas que vão vender elas precisam do catálogo quer ver no celular fica muito pequeno hoje ninguém anda mais com com laptop né anda com celular mas aí tendo o catálogo o catálogo colorido bem feitinho que a Atome está fazendo e nós vamos poder ter para passar para a nossa rede ok excelente excelente só alegria e esperem porque esse ano ainda vai vir muita coisa aí produtos e suplementos maravilhosos para você viver com uma vida saudável com disposição e dinheiro no bolso se você divulgar para as pessoas então eu agradeço aí Sônia pode encerrar a reunião hoje você é a nossa que vai encerrar a reunião hoje vamos ciclar vamos olha o importante é estar presente nas reuniões você vê quanta novidade há pessoas que não sabiam como usar o produto então a gente sempre tem um o que há mais que a gente vai aprendendo uns com os outros entendeu então o importante é estar nas reuniões para entender sobre a Atome para conhecer seus produtos para poder divulgar o negócio porque a gente tem que ficar assim junto uns com os outros porque é assim que o negócio cresce e a gente dá força um aos outros não é Romildo? quem não é visto não é lembrado se você tem pessoas com você você precisa aparecer nas reuniões para ela aparecer também e aprender e aprendendo vai crescer isso aí obrigado aí Sônia fala com Deus eu não ia falar eu estou aqui encolhido com bastante frio aqui no sul Eita maravilha então sejam bem sejam todos bem e amanhã a gente está aí de novo se Deus quiser não me envia até amanhã boa noite boa noite boa noite bom descanso valeu obrigado